Olha só o VAR na cobrança, goleirão Laílson no gol Partiu, bateu, é gol! E aí Denilson, golaço aqui do VAR Foi bem batido, foi bem batido, foi golaço O goleiro caiu na era bem Olha só o nosso comentarista Denilson Está aqui participando aqui, olha só aí o... O cão fica atrapalhando aqui o nosso vídeo Deixa eu não ter pai não, é? Chauá de Filhos na cobrança, partiu, bateu, é gol! E aí Denilson, bola bem no cantinho, golaço Foi bem batido, Filihos bate muito bem O Iguana caiu no canto errado Até eu fazer de cancanhar Esse é o nosso comentarista Denilson Está participando aqui na TV Sem Futuro Olha só o Ju, o craque do time aí do Palmeiras de São Roque O Ju vai errar, o Ju Palmeiras de São Roque versus Sítio Campo aqui Nas quartas de final do torneio de São Roque Já está autorizado o Juizão Bill ali na escuta Alô Bill, olha só o Ju É gol! Bola no ângulo, sem chance para o goleirão, Denis Golaço, o goleiro é muito fraco, o Laílson muito fraco Agora é os cabelos de arame que está no gol, os cabelos de arame O Iguana aí no detalhe, os cabelos dele aí, ele está fazendo pranchinha O Iguana fazendo pranchinha no cabelo Daniel, uma bomba no meio Daniel agora é do time do Sítio Campo, já está autorizado Pediu lá no canto No meio é gol E aí, Denis, o goleiro pediu no canto, bola no meio e não pegou Foi, o goleiro pediu no outro canto, bola no meio e caiu no canto errado Esse é o nosso comentarista, Denis, o craque aqui do time do Urusul Sítio Campo ali Cício Cício, o Josias O Eric, o John Está dando beijo aí Alan do bonde dos primos agora Gustavo também aqui nos bastidores da TVC Futuro, é só o Alan Partiu, bate, vai gol! E aí, Denis, se deslocou bem o goleiro? O Alan Zé é muito mozinho, é novinho Ele tem muito futuro na frente É, porque tudo tem que ser na frente Porque tudo tem que ser na frente mesmo, meu comentário A gente não tem como dizer atrás não É traficante aí Traficante? Alusão para o Romário, por que não fala o Romário? É só uma alusão para o Romário Grupo aí, Beto, tem a da zoeira A série Vento Já está autorizado, o Juizão Bil Bora, Bil, bora, Bil Batiu, bateu E o goleiro, o Iguana foi buscar Apontando ali para o cara O Iguana foi contratado aí por uma carga de capim Iguana ganhou uma carga de capim Para a gente pegar para o time do Sol Rock hoje Luiz Antônio na bola agora E aí, Denis, o Iguana defendeu bem? É, o Iguana é um bom goleiro Ele defendeu muito bem Ele vai bater muito ruim Olha só, Luiz Antônio Já está autorizado Batiu, bateu Na trave O Luiz Antônio está bêbado O Luiz Antônio Só bêbado Cuida de cana Os comentários se entregam Nos jogadores Uma bola Batam na trave ali Olha só, João E o pé de feijão Aí é muita mídia E pouco futebol, viu? Número 11 aí Da equipe futebol É muita mídia E pouco futebol E você está acompanhando aí Olha só, João Já está autorizado O goleiro é bom O goleiro é bom É gol O cara falou que era pouco futebol Por isso que ele ferrugou Agora Chaguinha Um bicudo lá Nos pés de pau O time do Cintas É, Laíos Nos comentários Você vai entregar Olha só, Chaguinha Olhou para o chão Olha se a grama está alta O Chaguinha está cheio de ferro Na cabeça, o Chaguinha Olha só, Chaguinha Partiu, bateu Vai gol Aí, Dani Você enganou o goleiro Apontou para um lado E ele bateu no outro O Chaguinha está cheio de ferro Na cabeça No torneio de Maia Olha só, Alex Alex Alves O cabelinho é muito feio É um cabelo de De bombril O Gana vai tentar intimidar o Alex Está nervoso Está autorizado Partiu, bateu Para fora, para fora Para fora Acabou E o som rock Passa e me faz Na semifinal Alôzão para o Romário Romário Quem mais, Denis Quer dar um alô Para quem mais, Denis Alôzão Só para o Romário Alô, Bill E aí, Bill Justa a vitória A vitória foi de palmelada O Romário está pedindo um alô Ele do Bismarck Está chegando Está chegando O Romário – O Romário está chegando A vitória foi de palá